Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um View Gameplay e hoje eu trago uma excelente notícia aos usuários de PS3. Muita gente me questiona toda vez que eu faço um vídeo de Uncharted 3, se vale a pena comprar o Uncharted 3, se é divertido por causa do multiplayer, se demora pra achar jogador, se tem muita gente jogando, etc, etc, etc. Obviamente, como eu faço vídeo do jogo, a minha resposta sempre vai ser sim, vale a pena, é divertido, etc, etc. Não vou fazer um vídeo do jogo e falar não, não, não compre, corra do jogo, esse aqui não vale a pena, não faz sentido, né? E agora se você tem ainda dúvida a respeito, você pode jogar o multiplayer do Uncharted 3 de graça, é isso, você não está ficando louco. A Sony disponibilizou o multiplayer do Uncharted 3 totalmente de graça, ou seja, você não precisa comprar o jogo, vai lá, baixa e vê com seus próprios olhos. Mas claro que nem tudo são flores, né? Nesse free to play o máximo, pelo que eu li ali, você pode chegar até o nível 15 e você pode continuar jogando mesmo, chegando nesse nível, só que você não vai passar de nível, né? Mas é bom pra, sei lá, ir treinando, etc, etc, você só vai passar de nível se você comprar, sei lá, pelo que eu tô vendo ali, algumas coisas a mais, né? Tipo DLC, você libera aí mais neles, enfim. Mas a recomendação mesmo seria você comprar a versão completa do jogo, principalmente agora que saiu a versão Got Edition, que tem todas as DLC inclusas, o multiplayer em si já vai estar completo, né? As DLCs inclusas, mais uma canalhada de conteúdo aí. Bem, então é isso aí, então vamos jogar uma partidinha aí, né? Olha, já mudou uma coisinha aqui, eu tô com uma patinha da Naughty Dog ali do lado do meu nível, e provavelmente porque eu tenho o jogo, né, completo, então eu acho que quem não tiver deve estar jogando o free to play, né? E vamos ver o que mais acrescentaram aí, falaram que ia mudar o negócio de personalização lá, que ia aumentar o número de possibilidades de cores, deixa eu ver aqui. Rolete, ah, nossa, agora tem muito mais cores aqui pra você personalizar o personagem, muito bom. Então, aí também é isso aqui. É, realmente agora temos mais opções aí de personalização, né? Não é grande coisa, é só cor, mas enfim, já é um bom começo. Será que colocaram mais itens também? Deixa eu ver onde é que é os itens. Não acho que os itens são os mesmos. Então eu acho que esses aqui pra comprar deve estar tudo liberado no Got Edition. Mas enfim, o que que eu vou fazer? Vamos jogar uma partidinha, né, uma só, de boinha, só pra ver como é que tá, né, pra você ver como o jogo não é complicado. O jogo é muito fácil, o jogo é fácil, entendeu? Eu vou dar uma jogadinha aqui sem cortes, vou tentar jogar sem cortes nenhum. Está procurando o jogador, vamos ver se vai demorar. Não demora muito, também varia, né, não vou falar que demora muito, varia muito, né? Tem hora que demora e tem hora que não demora, mas, enfim, geralmente é bem rápido. Aí, ó, pronto, já achou uma sala. Procurando, já sincronizou tudo certinho, tá? Vou entrar em jogo em andamento. Puta, eu odeio entrar em jogo em andamento porque você tá totalmente perdido, não sabe como é que é a parada ali. Até tem um carinha ali, Chico, Chico, não sei o que lá. Ele não tem a patinha, tá no nível 4, então isso reforça ainda mais a minha tese de que quem não tem a patinha da Naughty Dog está no free to play. Pronto, vai começar o jogo. Vou mostrar aí para os recém-chegados no Uncharted 3 que é de boa. Eu acho que, obviamente, quem tá acostumado com FPS vai saranhar um pouco, mas eu me divirto muito. Eu gosto de jogar, eu jogo bastante desde o 2. Eu já dei uma paradinha, já joguei mais, mas, enfim. Eu tô perdido, cara. Eu odeio começar no meio do jogo, assim, ó. Vamos ver se eu consigo pescar alguém lá. Puta que pariu, hein. Já comecei, ó. Viu? É fácil, velho. É muito fácil, mano. Você vai, tá granado, a bala tá 2. Ah, que merda. Eu tô marcado. Odeio estar... Olha, já começou tudo errado, né, cara? Eu já comecei no meio do jogo e já me marcaram, já. Será que agora eu... Olha, tem um argentino ali, né, estuderando, porra. A merda é que eu vou ter que ficar na defensiva aqui, porque se eu for pro ataque, eu vou acabar morrendo uma hora ou outra, que o pessoal vai cair matando por cima de mim. E isso vai prejudicar no número dos meus frags. A merda é que vai vir, eu vou ficar aqui, camperanozinho, ó. Tudo pelo bem da equipe, já que ninguém da minha equipe tá vindo me proteger, ó. Tem que cuidar tudo sozinho. Pode vir, meu filho. Vem. Aí, tem um, chegou um ali. Vem, ó. Aqui, ó. Chupa, 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 chupa. Pronto. Resolvido o problema. Tudo sob controle, viu? É difícil, não é difícil, entendeu? Eu acho que o Uncharted 3, ele... Ele é bem equilibrado. Se eu, por exemplo, eu já tenho uma certa experiência jogando e tal. Se eu pegar um personagem nível 1... Ih, o que é isso aqui, pô? Ah, tá. Se eu pegar um personagem nível 1... Ai, caraca. Aí. Mata, 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 gente. Mata, mata. Ah, beleza. Morreu. Olha mais um viadinho ali, ó. Tá fora. Vai. Aí, explodiu. Se eu pegar um personagem nível 1, eu não vou sentir tanto, assim, né? Eu vou ter um pouquinho de dificuldade ali, porque as armas iniciais não são tão boas. Mas não é nada, assim, gritante. Dá pra mim sair muito bem no começo. Isso aí é até melhor que personagens de níveis maiores. E, enfim, eu acho que aqui compensa mais, realmente, a habilidade individual do que os upgrades, motherfuckers. Aqui não existe um upgrade, motherfucker, sinistrão. Vai, explodir, meu camaradinha. Tomou um charutão na cara. Enfim, não sei se esse modo free to play, ele vai liberar todos os modos. Eu espero que sim, né? Tanto os modos mata-mata quanto o co-op. E, enfim, né? Espero que realmente esteja tudo completinho, né? Tendo apenas essa limitação de nível e itens. Provavelmente vai ter limitação de itens também. Pô, eu já acabei de ser homem marcado. A equipe agora vai estar toda exposta, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu a minha explicação a respeito. Aqui os adversários, eles estão vendo toda a minha equipe através das paredes. Ou seja, eu sou um alvo fácil. Mas eu tenho um charutão na mão. Então, pode vir que o charuto vai fumar. Ou vai ser fumado. Não, aqui o charuto fuma, meu camarada. E eu tô vendo que não tô encontrando ninguém. Cadê o pessoal? Fugiu todo mundo? É realmente, tá discrepante ali, né? Minha equipe tá dando um sarrafo. É outra equipe. 31-10. E realmente, eu tô olhando em volta aqui, nada. Ali, ó. Ali, ó. Vai lá, charutão. Confia em ti, charutão. Olha. Charuto! Aê. Fumou. Charuto fumou, Betis. Mas pelo menos eu descobri agora... Onde é que é o esconderijo secreto dos caras. Então, vamos lá, né? Vamos pra festa. Comigo é assim, mano. Esse negócio de ficar num lugarzinho e num rolo. O negócio é cair pra cima, mano. Cadê os dois? Chupa, 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 chupa. Não, cadê o outro, ó. Chupa, 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 chupa. Filho, é muito simples. É complicado de jogar? Não, você vai... Pô. Pode confiar, você que nunca jogou, tu vai se dar bem, mano. Eu acho, assim, eu espero. Descer pela cordinha. Uou! Muito bom, meu camarada. Olha aí, pegou o cara no ar. O cara nem me viu. Desculpa, only business. Não é nada, pessoal. Aí, volta, safado. Prontinho. Pronto. Agora, nesse último aqui, os inimigos estão dando... Dando duplo, né? Ou seja, uma porrada eu morro. Então, tem que tomar cuidado aqui. Não, safado. Safado. E aí, safado, beleza? Toma aí. Ih, caraca. Ai, vou morrer. Essa foi por pouco. Agora eu tô com uma sniper fodidona. Mandar vir, manda... Ali, ó, safado, ó. Parece que... Ih, caramba, caramba, não viu? Ai, caramba, vamos lá. Chiba! Chupa! Pior que o carinha tava com uma snipinha de bosta. Um tirinho e não podia me matar. Vamos lá. Vamos pegar um... Uma visão melhor aqui do campo. Cadê... Ali, ó, o ambiente é... Ah! Nossa! Ai, errei. Ah! Pronto, seus pôrto, ó. Aí, ó. 12 e 0. É, não sei, velho, né? É... Acabou. Aí, pô, ele me jogou aí. Pô, acabou. Viu? Bem, é isso aí. Espero que tenham gostado. Novamente, se você tem um PS3 e sempre era curioso a respeito de... O multiplayer, no caso, sempre ficou aí com o pé atrás pra comprar o jogo, só pra jogar o multiplayer. Agora você pode testar. Se gostar, recomendo que pegue o jogo completo. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.